Olá pessoal, vamos entender hoje como é que funciona e o que é a timeline. Vamos ver como é que a gente consegue fazer animações com transformações de modo simples, usando poucos recursos aqui na área 3D. Para você que está começando o Blender 3D e o que quer rever, o painel fica aqui embaixo. Trata-se da timeline e significa linha de tempo ou linha de animação como podemos chegar. Por padrão, o Blender coloca 250 frames iniciais, que são quadros. É como se fosse 250 folhas um em cima da outra, onde a gente iria desenhando os movimentos em cada folha para chegar no final, passar essas folhas rapidamente e criar animação. Quanto maior a timeline, mais tempo terá animação. Quanto menor, menor tempo terá animação. Por padrão, ele vem com 250 frames e isso significa que eu terei aqui aproximadamente 10 segundos de animação. Na configuração Output, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que eu estou utilizando a taxa de frames com o fator 24 fps, que são frames por segundo. Se eu utilizar aqui 29 ou 30, eu estou utilizando a cada 30 frames um segundo de vida. Se eu utilizar aqui 120 fps, eu estou utilizando a cada 120 frames um segundo de vida. Então isso é só para que vocês entendam. Eu geralmente uso aqui com 23 ou 24. Eu posso aumentar e diminuir, como eu falei para vocês. Então eu venho aqui, se eu quiser uma linha de tempo com apenas 50 frames, veja que a linha diminui e vem para essa proporção. Como cada segundo representa aproximadamente 25 frames, eu terei aqui aproximadamente 2 segundos de vida. Quando eu volto para 250, eu tenho 10 segundos de vida. Então é assim que funciona esse procedimento de tempo aqui na timeline. Agora, como é que eu crio animações? Baseados nesses fatores de transformação que estão aqui, que é o Location, o Move, como podemos chamar, o Rotate, o Rotation, o Scale, eu tenho como fazer chaves de animação que vão provocar efeitos básicos junto ao objeto. Como, Luciano? Se eu usar o cursor na área 3D no modo objeto, clicando a tecla aí com o objeto de malha selecionado, vocês vão ver que eu vou abrir um menu chamado Insert Keyframes. Esse é o menu que vai permitir eu inserir chaves lá na timeline embaixo. Eu tenho chaves de locação, que é de deslocamento, chaves para fazer efeito de rotação, para fazer efeito de escala, para fazer locação e rotação, locação, rotação e escala, locação e escala e rotação e escala. Então esses tipos de chaves que vêm daqui para baixo, até Location Scale, são chaves que eu vou inserir aqui para criar animações básicas e de transformação nos objetos na área 3D. Para sintetizar isso e ficar mais fácil, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que esse objeto ande daqui até esse ponto onde eu estou com o cursor, do frame 50 até o frame 100. Então eu tenho que vir aqui na timeline e escolher o frame 50, onde eu vou iniciar. Então do 0 até o 50, o objeto vai ficar nessa posição que vocês estão vendo. Para eu começar a animação, eu tenho que inserir a primeira chave. Como eu quero apenas chave de locação, eu uso a tecla I e insiro o Location. Ele vai criar uma chave aqui, no frame 50. Eu quero que ele ande até o frame 100, nessa posição que está aparecendo aqui. Então aqui ele já está em outra posição. Eu estou em outro frame, mais adiante. Eu posso agora novamente com o cursor, usar a tecla I, eu abro o menu e vou adicionar a segunda chave para fechar a primeira de locação que eu adicionei. E tem que ser uma chave idêntica, o Location. Aqui eu tenho o primeiro e o segundo Location. Agora vamos ver como é que ficaria a animação. Dando o player, o objeto começa a se movimentar a partir do frame 100 para. Eu quero agora também usar a rotação desse efeito. Eu poderia começar de qualquer frame o efeito de rotação, mas para poder ficar mais fácil, eu vou usar o frame 50. E eu vou sobrepor essa chave usando agora a rotação. Como? Cursou na área, tecla I. Em vez de usar Location, eu vou usar Location e Rotation. Então ele sobrepõe essa chave que tinha aqui antes, que era somente Location. Agora é Location e Rotation. Volto cá no frame 100. Como o objeto já se deslocou, por causa da animação que eu tinha feito anterior, eu vou agora fazer apenas uma rotação nele pelo eixo Z, RZ, e posso movimentar o mouse e clicar com o botão esquerdo para fixar a nova posição. Então eu venho aqui na área, tecla I, clico e fecho Location e Rotation. Ele sobrepõe aquela chave Location que tinha anterior. Agora dando o player, vocês vão ver que o objeto, além de se movimentar, ele também vai virar. Bem simples. Bem, aqui vocês vão ver que essas chaves, elas podem ser excluídas ou selecionadas individualmente. Como é que eu seleciono cada chave? Clico fora. Veja que as duas ficaram com o ponto branco. Isso quer dizer que elas não estão selecionadas. Então se eu quiser selecionar essa chave aqui da esquerda, ela vai ficar com um tom laranja. A outra fica branca. Então essa aqui é a que está selecionada. Se eu quiser arrastar ela para um ponto mais distante, eu encosto o cursor do mouse sobre ela, clico no botão esquerdo e puxo ela. E somente ela vem para cá, está vendo? A primeira vai estar aqui e a segunda vai estar aqui. Agora olhem o que vai acontecer. Quando eu der o player, vocês vão perceber que a animação vai acontecer, só que de uma forma mais lenta. Por quê? Porque esse distanciamento entre a primeira chave e a segunda chave tem um tempo maior de execução. Ah, mas eu queria fazer isso mais rápido. Uma das formas que eu tenho de fazer é selecionar a segunda chave e posso aproximá-la cá para o frame 80. Olha o que vai acontecer agora. Quando eu der o player, a animação vai ser bem mais rápida. Então quanto mais distante as chaves uma da outra, maior será o efeito de velocidade da animação. A gente já viu como fazer a mudança das chaves, movimentando aqui na timeline, mas a gente também pode excluir essas chaves. Como eu só tenho uma chave aqui selecionada, se eu quiser apenas excluir essa, eu uso o cursor na janela timeline e uso o atalho X. Eu abro um menu chamado Delete. Aqui eu posso deletar ou limpar os keyframes. Se eu deleto aqui, apenas essa chave que está selecionada vai ser excluída e fico somente com a primeira chave. Se eu quiser selecionar a segunda, eu clico sobre ela, ela fica laranja. Uso novamente aqui o cursor no painel, tecla X, delete keyframes. Agora se eu der um player, notem que eu não tenho nenhuma animação na nossa janela 3D. Então é assim que a gente faz a animação de modo prático. Outra forma de a gente fazer a animação é vindo, eu vou selecionar aqui o painel Object, vocês vão ver que eu tenho as opções de transformação, locação, rotação e escala. E veja que cada uma dessa transformação tem os três eixos. Se eu quiser fazer uma animação do objeto aqui pelo eixo X, eu poderia colocá-la aqui inicialmente, nesse ponto. Veja que a posição de X aqui alterou, está vendo? Encostar o cursor sobre o valor, pressionar o botão direito do mouse e vai surgir aqui, insert keyframes. Se eu clicar em insert keyframes aqui, ele vai selecionar todas as opções, deixando Y e Z em zero. Mas eu vou dar aqui o ctrl Z para retornar. E se eu utilizar aqui o botão direito e utilizar o insert single keyframe, ele vai somente fazer a chave de animação no eixo X. Então vou dar o ctrl Z aqui para voltar. Essa é a diferença entre eu usar o insert keyframes e o single keyframes. Veja que aqui tem um pontinho à direita da caixa de valores. É denominado animate property. Todo tipo de configuração que nós tivermos aqui no Blender, que tenha esse pontinho à direita aqui na caixa de valor, isso significa que a gente pode fazer animações junto ao objeto a partir desses pontinhos aqui. Então lá, eu vou lá no frame 1, eu vou clicar apenas no eixo X. Ele gera para mim uma chave aqui de locação somente no eixo X. Como eu só vou mexer no eixo X, eu vou trazer esse objeto. Antes eu vou mudar para um frame mais adiante. Vou deixar aqui em 60. Vou trazê-lo aqui para frente. E aqui eu vou criar a segunda chave. Pronto. Se vocês quiserem ver, dando clique, vai ser somente a animação lá na locação em X. Agora eu quero fazer uma rotação também. Nessa angulação aqui que é o eixo Y. Então eu venho aqui em rotation Y. Aqui no frame 1, o objeto está na posição inicial, eu vou criar uma chave para ele inicial. Clico aqui no 100. E vou aqui fazer um movimento de rotação do objeto pelo eixo Y. É como se ele estivesse fazendo esse movimento. E vou criar a segunda chave. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter nesse exemplo aqui, uma animação de locação no eixo X e de rotação no eixo Y. Então, dando player, olha que o objeto rotaciona e faz a rotação pelo eixo Y. Se eu juntar essa segunda chave aqui, que só tem rotação, e colocá-la em cima do frame 60, vocês vão ver que eu consigo conciliar a rotação e locação ao mesmo tempo. Vou usar aqui a tecla X, delete key frames, e para poder voltar o meu objeto para a posição central, eu vou zerar aqui a locação, deixar tudo aqui em zero. Notem que ainda eu tenho as chaves aqui aparecendo. Vou usar a tecla A, e vou usar o X, delete. Posso apagar também por aqui? Posso. Vou dar o CTRL Z aqui, está vendo? Aqui o que é que eu faço? Eu coloco o cursor em cima, e uso o clear key frames. Já desabilita esse key frame aqui para mim, que estava no eixo X, de locação. E esse aqui eu uso a mesma coisa, clear key frames. Pronto. Subiu a animação aqui. Como eu tenho o movimento do primeiro, eu vou usar aqui a locação em zero, para voltar o objeto para o centro. Outro recurso aqui importante junto à timeline, é o recurso do out key, que significa a gente fazer animação de modo automático. Como é que eu faço isso? Exemplo, eu quero começar a animação do objeto a partir do frame 90, então eu clico no frame 90, isso diz que do zero até o 90 ele vai ficar estático. Então aqui eu ativo essa opção chamada auto key, está vendo? Com ela habilitada, eu agora posso dar um pequeno movimento no objeto. Quando eu soltar, repare lá que ele já vai gravar para mim automaticamente a chave. Só que eu vou andar até o frame 150, tá? Vou puxar o objeto para cima, ele já criou uma chave aqui, mas eu quero fazer também uma rotação em Z. Então eu uso aqui o RZ, faço a rotação, clico, e ele já gerou para mim automaticamente a rotação e a locomoção. Quando eu dou o player, veja que além dele e sair, ele já vai girar de modo automático, através das chaves adicionadas de forma direta, sem eu precisar ficar colocando item por item, ou usar aqui o menu insert keyframes. Bem prático e bem simples. Um detalhe pessoal, vocês vão ver que quando eu começo qualquer tipo de animação, eu vou afastar um pouquinho o primeiro frame, vou selecioná-lo e trazê-lo mais para cá, para criar uma movimentação mais lenta, para vocês entenderem. Volto para o frame inicial e vou dar o player. Então ele está bem lento, de repente ele acelera um pouquinho e fica lento. Isso é a interpolação do efeito de animação. Com as chaves aqui selecionadas, eu uso A, para selecionar as duas aqui no painel, usar o atalho T, onde eu vou abrir o menu chamado Set Keyframe Interpolation. Nesse menu eu tenho como utilizar a velocidade linear. Então eu venho aqui, essa velocidade que estava a ter anterior, é a BZ, que ela começa lenta, tem uma curvatura, está vendo? Começa lenta, acelera, de repente termina lenta. Como eu quero a velocidade linear, eu clico em linear, agora se eu voltar a animação, reparem que ele faz de modo constante, de forma linear, o efeito, sem aquela paradinha. Então quando eu uso o cursor, tecla T, eu posso usar essas dinâmicas, de efeitos, posso usar aqui o bounce. É como se fosse o efeito de quicar. Quando eu clico nele, dou o player, olha o que vai acontecer. Quando o objeto criar o efeito, ele gera um efeito, como se estivesse quicando. No final. Agora, a grande diferença que existe, entre esse tipo de animação, e as animações físicas, e de partícula, vocês vão entender já. Aqui no caso, para eu poder gerar uma animação de partícula, eu teria que vir aqui, adicionar no objeto, um efeito de partículas. Notem que aqui, ele vai gerar uma linha vermelha, porém, com muita opacidade. Isso está dizendo, que esse objeto já tem um efeito de partículas funcionando na animação. Para poder esse efeito habilitar, eu tenho que dar o player, para a agulha passar sobre os quadros, e ir tornando vívido a linha, que é a linha de efeito física. Então, quando ela passa todo o procedimento aqui, ela vai voltar ao ciclo de forma mais rápida. Isso é o famoso bake da animação. Ela começa de um ponto, termina no outro, a primeira passagem é sempre mais lenta, a segunda vai ser mais rápida. Essa animação não é uma animação que a gente vai trabalhar aqui individualmente, como eu fiz aqui com os transformadores. é uma animação que já é através dos efeitos que podem ser de partículas e de físicas. Então, vão se acostumando com isso, tá certo? É isso aí, pessoal. É uma ideia do que é a timeline, o que é que a gente pode fazer em termos de animação aqui junto à cena. Espero que possa ter ajudado a vocês a entender um pouquinho melhor aí esse painel. Grande abraço e até a próxima.